A criança e o adolescente constituem mero objeto jurídico do ECA, e não sujeito de direitos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 15 A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade de direitos.